Vão te oferecer bebida, vão te oferecer filmes, revistas, tudo pra você tornar dependente O mundo te oferece diversas situações pra você estar dependente Mas o Senhor tá dizendo, como que eu vou vencer isso? Muitas vezes com jejum, sacrifício, penitência, porque depois não dá pra remendar minha vida Eu vou deixar de ser, eu vou ser sempre ex Ex-alcoólatras, ex-fumante, ex-drogado, ex-mentiroso, ex-adúltero, olha, tudo é assim, ex Depois que entra, eu torno ex Ex, por isso Deus tá dizendo, não dá pra ficar pondo remendo Não dá pra ficar remendando a vida não Senão eu vou tornar ex de muitas coisas Ex-ladrão, ex-safado, ex-desonesto, olha, você não está aqui pra ficar se remendando Nós não estamos aqui pra ficar remendando, não É tão triste, né? Quando alguém passa, quem é aquela pessoa? Ih, aquela pessoa ali, olha, era isto, isto, e vai enumerando, né? Olha, enche os dedos na mão, de tanto falar, porque a pessoa tem uma vida indigna E aí as pessoas apontam e ele, às vezes depois ele tem que ficar Remendando a vida, aí ele vai pra igreja, volta Aí as pessoas começam a falar, olha, aquele homem antes era sem vergonha, safado, desonesto Aquela mulher era isto, aquele jovem era isto Agora, agora, virou um homem novo Agora ele é de Deus Agora ela é de Deus Agora, mas olha, ele primeiro aponta todos os defeitos que a gente tinha Quem era? Bebia, né? Quando eu chego na minha cidade, as pessoas dizem Olha quem é aquele, você conhece aquele padre ali? Rapaz, mas eu conheci ele quando era mais novo Bebia, jogava bola, ia pro carnaval Olha, primeiro eles contam tudo quanto é podre que eu tinha Tudo quanto é ruim que eu fazia, o pessoal enumera primeiro Não é assim? Agora, agora é de Deus Está vendo? Eu pus um remendo novo Chamado Jesus Cristo na minha vida É o que remenda o nosso, né? Que torna eterno Que agora eles me veem, já veem com a vida nova Um jeito novo Mas antes eles contam tudo primeiro que eu fiz Aí passa Ah, aquela ali foi namorada dele Aquela era amiga dele Aquele ali Ah, eu subibia tudo com ele Olha, desse jeito Está vendo, gente? Por isso nós não podemos deixar Se você não entrou nessa Por favor Não fique colocando situações Para que a sua vida fique remendada Às vezes nós colocamos Nós temos a oportunidade de não colocar Principalmente as crianças Que estão aqui Os jovens As meninas Os adolescentes Os mais novos Ou aqueles que não entraram nessa dimensão Não deixa que você passe para ser depois remendo velho Tem gente que fica colocando remendo velho também Tenta encobrir Mas como? Não dá para encobrir Primeiro É assumir que você tem a fraqueza Segundo É deixar a sua fraqueza ser lavado no sangue de Jesus Terceiro É viver a vida nova Porque aí você vai tornar um homem novo Mesmo com todas as situações passadas Eles vão te ver como um homem novo Como uma mulher nova Por quê? Porque nós vamos fazer Para vencer isso Jejuns Penitências Sacrifício E a nossa maior abração É viver a palavra de Deus Porque aí as pessoas vão dizer Antes você era assim Era mesmo Mas agora eu sou um homem novo Porque eu me entreguei a minha vida Para ter uma experiência E qual é a minha maior riqueza Até o que eu estava falando hoje Qual que vai ser o meu grande galardão Qual que é a minha herança Que eu estou buscando agora Antes eu buscava a herança do mundo Agora a minha única herança Que eu estou esperando Chama-se céu O único lugar que eu quero morar Chama-se céu Por isso Eu fiz com a minha vida Uma abração para Deus Para vencer Todas essas misérias Deixar de ser Passado E viver o presente em Deus Reconstruir a minha vida em Deus Para ser em Deus Tudo Porque aqui Nunca vou ser Eis Eu vou ser sempre De Deus Em Deus tem Eis Não Tudo que é de Deus Não tem Eis É eterno Todas as coisas de Deus Que você colocar dentro de você É eterno Sempre que as pessoas vão te dizer Vão dizer Este é um filho de Precisa coisa melhor do que essa Quem é esse homem Um homem honesto Digno Honrado Porque é de Deus Quem é essa mulher Justa Boa Benevolente Caridosa Alegre Porque é de Deus Isso se acaba Isso permanece para sempre As coisas do demônio Acaba E as de Deus Sempre continua Os pecados São lavados Porque Deus tem esse poder Acaba Mas a glória de Deus É para sempre Porque a nossa herança É o céu É a única herança Que nós vamos ter Para sempre Amém Põe a mão no seu coração Assim São Fabiano E São Sebastião Viveram Para ter esta glória Sacrificaram a sua vida Deram elas Em troca do resgate Para deixar de ser Eis dependente Eis fraco Eis miseráveis Eis mentirosos Eis derrotados Para tornar a glória de Deus Para sempre Derrama Senhor Sobre nós Este Espírito Santo Para que hoje Nós possamos Diante desta graça Deste teu amor Da sua glória Fazer com que a nossa vida Seja lavada Santificada Aquilo que hoje Nós nos tornamos Dependentes Senhor Com o nosso sacrifício Com a nossa penitência Com as nossas obrações Com os nossos desejos Senhor Seja lavado no teu sangue Para que os nossos desejos Sejam Da dignidade Deste homem novo Que nós almejamos Desta vida nova Que nós tantos Anseamos em tela Te pedimos hoje Senhor Que encha-nos Com esta força Com esta mansidão Com esta coragem Que deixe a São Sebastião E São Fabiano Alegria de Morrer Por amor A ti De enfrentar Os Os algós Aqueles que matam Aqueles que destroem Mas sabendo Que a vida Dele Estavam Asseguradas Em ti Nós queremos Também entregar Nas tuas mãos Senhor A nossa vida As nossas misérias Para que ao sairmos Daqui Senhor Este dia de hoje Possamos realizar A nossa vida A cada pessoa Que aproximar De nós Oferecendo para ela As mesmas dádivas Que o Senhor Coloca no nosso coração Os mesmos dons As mesmas benevolências As mesmas riquezas Porque elas são eternas E não tem fim Elas são para sempre Porque nós Ainda Não se esgota No nosso coração Nada disso Quanto mais nós usamos Mais elas aumentam Mais elas multiplicam Mais elas tornam eficaz Mais elas nos ajudam A sermos livres De todas estas misérias Homens vencedores Em Deus Mulheres vencedoras Em Deus Mulheres que Estão dispostas A amar A fazer da sua vida Uma vida De amor Para os outros De beleza De alegria E de fecundidade Te pedimos esta graça Neste dia de hoje Que todas as pessoas Senhor Que aproximar de nós Encontre Com o seu amor Em nosso coração